Provavelmente já ouviram alguém dizer que correr é algo inato ao ser humano, mas há uma forma correta de o fazer, tem de ser com uma postura corporal o mais natural possível. Não devem correr nem com o corpo muito inclinado para a frente, nem muito rígido e direito, descontraiam, inclinem-se levemente para a frente quase como se fossem a cair, levantem o joelho e tentem apoiar o pé na zona por baixo da anca. Façam este movimento em paralelo com o movimento alternado dos braços e aí sim vão estar a correr a sério. Na dica prática desta semana, partilhe convosco um truque muito simples para estabilizar o corpo e conseguir uma boa postura de corrida. Fortaleçam os abdominais e corram com eles sempre bem contraídos. Boas corridas, sempre com boa postura. Boas corridas, sempre com boa postura.